Música Yo Geeks, aqui o LP e você está no canal do Geek Brasil Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Nanatsu no Atrasal Gente, esse vídeo aqui não vai ter muitas edições, praticamente não vai ter quase nada de edição É só para tentar criar algum debate aqui no canal sobre o fato de que muita gente está com dúvida Sobre alguma relação de tradução envolvendo ao capítulo 233 de Nanatsu no Atrasal Muita gente veio nos comentários falando que a Merlin tinha falado que o Scanner só podia utilizar o Deon Quando ele estivesse armazenando energia, coisa que ela não disse isso Ela disse que ele teve que usar muita energia na luta com o Meliodas de que ele havia armazenado Isso poderia facilitar a utilização e também aumentar o poder de ataque da sua técnica Mas ela não fala que para a utilização ali do Deon ele precisa estar com a energia do Sol armazenada Isso fica um pouco claro se você ler o capítulo com um pouco mais de atenção A gente acaba meio que, muitas pessoas acabam falando que houve um erro de tradução Eu tentei procurar de todos os lugares, em inglês está o mesmo jeito que na tradução da Comic Space Muitos falaram que na tradução do Mangá Livre está errado Mas a adaptação ali, a tradução que está sendo colocada ali no Mangá Livre Foi o que a tradução ali do Mangá Livre é o que está ali na Comic Space Então é a mesma tradução Então eu acabei procurando a Raul ali também do capítulo, não consegui encontrar Muitas pessoas têm falado que o Kanji das coisas que foram relacionadas à fala da Merlin É que está ali deixando essa dúvida sobre o que realmente pode ocasionar isso Mas se o Scanner vai conseguir utilizar o poder totalmente full power Ou se ele já utilizou, isso não interfere Porque a gente sabe agora que ele pode utilizar o poder do Demon quantas vezes ele quiser A questão é que o corpo dele pode não aguentar isso Isso foi deixado a gente claro quando a Merlin acaba dando um soco no peito do Scanner Quando ele está ali ao ponto de ir falando Não, eu derroto ele todas as vezes que vocês quiserem Eu derroto ele toda vez que for preciso E quando a Merlin dá um soco no peito dele Ele acaba desmaiando e mostra como o gasto E mostra como o desgaste físico dele acaba sendo algo muito grande Relacionado à utilização do poder do Derron Então não é que ele precise de energia acumulada para utilizar o poder É que a energia acumulada acaba aumentando ainda mais a força e a utilização que ele precisa ter Porque mesmo aquilo, toda aquela energia acumulada acabou fazendo mal para ele mesmo Porque ele ficou muito tempo ali, entre aspas, em coma Pelo fato de que ter lutado contra o Meliodas Pode fazer com que ele tirasse toda a energia que ele teria acumulado todos esses danos Para estar lutando contra o Capitão de igual para igual Então acaba ficando essa análise Meio que as pessoas começam a falar sobre erros, algumas coisas Se você... vamos tentar fazer assim então Vamos tentar concentrar nesse vídeo o debate sobre isso Para ver se a gente consegue levantar alguma hal Se a gente consegue levantar algum capítulo Que seja traduzido de uma maneira diferente Como a Comic Space trouxe Como também algumas pessoas estão falando que a Mangá Livre trouxe na época Se você tem essas imagens Colocam aqui que a gente vai estar comentando e discutindo Para a gente chegar num ponto exclusivo até o lançamento da JBC Até a tradução oficial ali Trazida pela JBC Para a gente tentar entender um pouco mais Então se você tem um link de uma hal De um capítulo 273... Estou falando coisa com coisa Se você tem um link de uma hal Do capítulo 273 Ou se você tem uma tradução melhor do inglês Ou se você traduz aí do anime Se você traduz no mangá aí Traz para a gente Para a gente poder estar discutindo Estar conversando E para a gente poder estar esclarecendo essas coisas De uma vez por todas Para não ser uma confusão relacionada a isso na obra E que não gerem mais essas discussões Que sejam realmente bobas Que gerem discussões Que realmente façam com que a gente consiga Fazer com que a história de Nanato Notazai Seja algo sempre melhor Então é isso pessoal E... Valeu! E... Inscreva-se